Mas esse é o DJ Filipinho, sucesso com a mulherada Posso colocar, posso colocar, posso colocar, posso colocar Desculpa se eu te machuquei, porque as vezes eu sou bem bruto Sem querer que era, eu acabei botando tudo Sem querer que era, eu acabei botando tudo Sem querer que era, eu acabei botando tudo Desculpa se eu te machuquei, porque as vezes eu sou bem bruto Posso colocar, posso colocar, posso colocar, prometo que eu vou devagar Posso colocar, posso colocar, posso colocar, prometo que eu vou devagar Só tem quem não conhece, com certeza tá ligado O nome é Filipinho e o sobrenome é o Bravo O Filipinho é Bravo Posso colocar, posso colocar, posso colocar, posso colocar Desculpa se eu te machuquei, porque as vezes eu sou bem bruto Sem querer que era, eu acabei botando tudo Desculpa se eu te machuquei, porque as vezes eu sou bem bruto Posso colocar, posso colocar, posso colocar, prometo que eu vou devagar Posso colocar, posso colocar, posso colocar, prometo que eu vou devagar Até quem não conhece com certeza tá ligado, o nome é Filipinho e sobrenome é o Dabo Dabo, 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 Dabo O Filipinho é Dabo O Filipinho é Dabo